Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Nós estamos no capítulo, um capítulo que fala da distribuição dos nutrientes pelo corpo. Essa é a nossa quarta aula, e nós vamos dar continuidade da página 152 à página 159. Então, como vocês podem perceber, nós temos aí uma experiência, certo? Essa experiência é com a batata inglesa crua, dois recipientes iguais, água e samba. Então, todo o processo está aqui escrito, está aqui falado, para que você faça a experiência, tá bom? Então, a batata deve ser descascada, cortada ao meio. Devem ser retiradas as porções internas, de modo que as duas partes fiquem semelhança a um corpo, certo? Olha só, fica um ouro, né? Uma parte ouro para dentro, né? Fique como um copo, tá? Insira cada parte da batata em um recipiente, deixando com a abertura para cima. Coloque a mesma quantidade de água nos dois recipientes, de maneira que as batatas fiquem submersas, mas sem atingir a borda delas, certo? Em uma das batatas, adicione o sal até preencher a parte vazia do miúlo. Observe o que acontece. Então, gente, olha só. Logicamente, o que você descreve, né? Como poderia acontecer? Então, a batata com sal, ela absorve parte da água que estava nos recipientes, certo? A batata com sal, ela vai absorver a parte da água do recipiente, tá? Letra B. Como o experimento pode ajudar a explicar o aumento da pressão arterial devido ao consumo do sódio? Então, quando a pessoa ingere muito sódio, no caso o sal, né? A quantidade de água que entra nos vasos sanguíneos é a maior, né? O que aumenta a pressão arterial, tá? Na página 153, nós temos mão na massa, certo? Então, quais são as estruturas que acompanham o sistema cardiovascular? Que nós estudamos já, né? Então, são sangue, coração e os vasos sanguíneos. Na segunda questão, você vai associar, né? Cada, no caso, plasma, plaqueta e algumas células sobre esses componentes, certo? Então, aqui, a letra A. A letra A é glóbulos brancos, né? Elas defendem o organismo contra os corpos causadores de doenças. Aqui, glóbulos vermelhos, que é o B, né? Fazem o transporte de gases no organismo. No organismo. A letra C, né? Plaquetas auxiliam na coagulação sanguínea. Aqui, na terceira questão. A terceira questão, no caso aqui, ele saiu do foco, né? Da parte mais, vocês vão entender. Essa parte de cima, no caso aqui, olha só. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu apagar. Esse de cima, né? Que são os átrios, né? E aqui embaixo, são os ventrículos, certo? Então, a gente vai ajeitar aqui. Então, aqui, ó. Você vai botar átrios. Átrio. É porque é escrever nessa parte aqui, ela não dá, né? Então, aqui não tem como você errar, não, crianças. Você coloca bem aqui na primeira, né? Que são as duas cavidades. Na parte de cima, né? Que são os átrios. E aqui embaixo, são os ventrículos, certo? Agora, vamos para a quarta questão. Na quarta questão, pergunta o seguinte. Qual é o caminho que o sangue percorre na pequena circulação? E na grande circulação? Então, na pequena circulação, o sangue vai para os pulmões, para ser oxigenado e depois retorna ao coração. Já na grande circulação, o sangue oxigenado sai do coração em direção às demais partes do corpo, para depois retornar ao coração, tá bom? Agora, gente, nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Eu vou passar aqui para a outra página, tá? Pronto. Nós vamos aqui dar continuidade. Olha só. Pronto. Agora, gente, nós vamos para a nossa página, né? Que é a página 154, tá? Aqui nós temos o sistema excretor. O sistema excretor é responsável por filtrar o sangue e eliminar substâncias que podem ser tóxicas ao organismo. Esse sistema é formado com os dois rins, duas ureteres, ureteres, bexiga urinária e uretra. Então, você vai observar que o esquema, olha só, rins, ureteres, bexiga urinária e ureterra. Os rins são os principais órgãos do sistema excretor e neles, é neles que o sangue circula, né? Que ele fica circulante pelo corpo e filtrando as substâncias que ainda podem ser aproveitadas pelo organismo. São separadas aquelas que devem ser eliminadas do corpo, certo? Quando os rins não desempenham suas funções adequadas, é necessário realizar um procedimento chamado hemodiálise, em que o sangue do paciente é enviado para uma máquina onde é filtrado e retorna para o corpo do paciente. Após a filtração, o sangue nos rins ou nas máquinas de diálise ocorre a produção da urina. Olha só, a representação, certo? Na página 155, nós temos uma experiência que vocês vão fazer. Na próxima aula, a gente retoma essa atividade, certo? E aqui, gente, nós temos na página 156, falando sobre a ureteres, bexiga urinária e uretra. Então, os ureteres, eles são dois tubos que conectam os rins à bexiga urinária. É por meio das ureteres, dos ureteres, que a urina produzida nos rins chega à bexiga, onde é armazenada a bexiga urinária. Tem a capacidade de armazenar cerca de 750 litros de urina. Quando ela está muito cheia, aumenta a vontade de urinar. A urina é eliminada por meio do relaxamento de um músculo que se pode controlar. Ao sair da bexiga, a urina passa pela uretra para, então, ser eliminada do corpo. Olha só como é que acontece, né? Vem pelo estubro, aqui enche e aqui esvazia, certo? O caminho de sair, tá? Então, composição da urina. Quais são as substâncias que formam a urina? Qual é a cor normal dela? Então, aqui nós temos ovos frascos com a urina, diferente de coloração. Para a realização de exames, cerca de 95% da urina é composta de água e 3% de ureia. A ureia é produzida pelas células em processos nos quais ocorre a transformação de proteínas. Os demais componentes são sais e outras substâncias produzidas pelas células. Em condições normais, a urina deve ser com uma cor amarela, clara, o que indica um organismo hidratado. A cor amarela, amarelada, significa que na urina pode ter a bilirubina, um composto resultante da transformação da homoglobina. Proteína que dá cor vermelha aos globos vermelhos. Então, aqui nós temos, né, integrando sistemas, ajude o coração a bombear o sangue para o resto do corpo. Para isso, você deve responder as questões sobre os sistemas. Vamos começar. Número de casas avançadas será a função do tempo de cada resposta. Quanto mais rápido for a resposta, mais casas vai andar, o pião vai andar. Então, vamos lá. Ordem em que ocorre o processo de digestão dos alimentos. Como é que acontece a digestão dos alimentos? Né, pessoal? Vocês lembram? Vamos lá. Vamos lá. Será que é boca, farinha de laringe, estômago, intestino e ânus? Ou boca, laringe, farinha de esôfago, intestino e ânus? Ou boca, laringe, farinha de esôfago, estômago, intestino e ânus? Ou boca, farinha de esôfago, estômago e intestino? Será que é isso aqui? Vamos tentar. Não é. Alguém falou que não é, não é. E a última aqui vai ser. Tente novamente. Né? Então, tente novamente. Então, essas brincadeiras desse jogo é bem interessante, né? É a nossa, a nossa, a nossa é essa aqui, ó. Boca, farinha de esôfago. Né? Olha só. Aí nós vamos andar, né? Ó. Pertence ao sistema digestório e respiratório. Né? É a farinha de laringe. A farinha de... Muito bem. Viu? Olha só. Vamos andar mais as casas. Vamos... Vasos responsáveis pelo transporte de sangue do coração para o corpo. Os vasos... Vasos capilares. Não é os vasos capilares? Vasos responsáveis pelo transporte de sangue do coração para o corpo. Ah, as... As artérias. Tem que prestar bem atenção, marcar bem em cima, porque ela, a gente marca embaixo, ela... Ela faz errado. Ela faz errado. Nome da circulação que ocorre entre o coração e o pulmão. Será que é a média circulação? É a pequena circulação? É a grande circulação? Como é que acontece essa circulação? Eu acabei de explicar para a gente ver como é que seria essa resposta. Então, o sangue para os pulmões, o sangue e circulação. Do sangue para os pulmões, o sangue entre o coração, eu acho que é a grande. Vamos lá, a grande circulação. Tente novamente. De novo, meu xerri. Olha só, viu, gente? Se errar, tem que começar tudo de novo. Viu? Olha só. Aí, a gente já sabe, como a gente já sabe, que são as artérias, né? Que são os vasos responsáveis pelo transporte do sangue. Olha só. E aqui, nosso caso vai ser... Nome da circulação que ocorre entre o coração e o pulmão. É média circulação? Não é. Pequena circulação não é. Grande circulação, circulação pulmonar. Não é circulação pulmonar. Retorno do coração. Então, sangue, coração direção ao corpo. Coração pulmão. Coração pulmão. É a pequena circulação. Muito bem. Acertamos. Acertamos. Olha só. Um erro e 39 acertos. Ó, parabéns ao tempo. O tempo, 37 segundos. Que bom, viu, gente? Como é interessante fazer esse tipo de jogo. Eu botei, marquei um e foi embaixo no outro. Errei bastante. Mas que bom que nós voltamos e ajeitamos. Não é isso? Ficou bem legal esse jogo, né? Também gostei. Gente, olha só. Aqui nós temos a integração dos sistemas. Como ele é pequenininho, vocês têm um livro, ele já é maior. E aqui tem a página que nós vamos brincar. Você vai recortar da página 21 do material de apoio. E vai montar aqui, tá bom? Vocês vão montar, olha, a imagem dos órgãos, né? Das estruturas que compõem o sistema digestório. Respiratório, cardiovascular e excretor. Depois, recorte e cola no local corrente. Então, você vai colocar todos no lugar correto, tá bom? Ó, tem todos lá na nossa página do material de apoio, tá bom? Na página 21, tá certo? Vai ser muito interessante o nosso jogo, a nossa brincadeira, tá bom? Então, gente, agora nós vamos para a nossa última atividade da página 159. Nós vamos falar sobre a função do sistema excretor, né? Ele elimina, né? Eliminar, lembra que nós lemos nesse instante? Eliminar do corpo, né? Do corpo, substâncias, 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 substâncias que podem ser tóxicas. Tóxicas, substâncias, 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 substâncias que podem ser tóxicas. Tóxicas, tóxicas, tóxicas ao organismo. Ao organismo. Muito bem. Agora vamos para a próxima pergunta. De acordo com o que você estudou, dois dos sistemas digestórios e excretor, as fezes podem ser consideradas excretas? Por quê? Não, né? Não, por quê? Não pode considerar isso, não. Ponto, por? Ponto, não. Vou botar a vírgula. Não, porque as fezes são resultantes do processo de digestão. Digestão dos alimentos e as excretas são produtos. Produtos das reações, reações que acontecem, que acontecem nas células, nas células. Certo, pessoal? Tudo bem. Agora vamos para a terceira. Imagine que você tomou bastante água e depois de um tempo precisou ir ao banheiro, pois estava com a bexiga cheia. Qual foi o caminho percorrido pela urina desde a formação até a eliminação? Hoje, gente, os rins, depois uréteres, bexiga urinária, bexiga urinária e uretra. Uretra. Viu? Tudo bem. Agora vamos associar o que é que os rins fazem, o que é que os uréteres fazem, a bexiga urinária e a ureca, tá? Então, vamos lá. Letra A. O que é que a A faz? É os rins. Então, realizam a filtação do sangue, certo? Letra A. Letra A. Muito bem. Letra B. O que é que os uréteres fazem? A letra B. Permite a passagem da urina dos rins para a bexiga. Letra B. Letra C. A letra C faz o que? Armazena a urina por muito tempo, não é isso? E a letra D fica aqui, tá bom? Muito bem. Agora, gente, vamos aqui à quinta questão. Explica o que é hemodiálise e em quais casos esse procedimento é realizado. Hemodiálise é aquele frio do sangue, né? Tem a maquinazinha que vai fritando o sangue, viu, gente? Nós estudamos, nós lemos, não foi? Nós estudamos. Então, é a filtração... É a filtração... Do sangue... Do sangue... Em... Uma máquina, né? Em máquina... Vou botar a máquina... Em máquina... Em máquinas que... Que trabalham... 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 Trabalham no lugar... No lugar... Dos rins... Dos rins... Dos rins... De pacientes... Pacientes... Que não... Que não... Possuem... 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 Os rins... Os rins funcionando... Os rins... Os rins... Funcionando... Funcionando... Corretamente... 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 Certo, gente? Essa é a nossa atividade... As nossas... Atividades... As nossas... Explicações... Certo? Então... Faça as atividades... Talvez... Vocês... Olhem a agenda... Olhem os recados... Os comunicados... As solicitações... Certo? Façam as atividades... Assistam as nossas... Aulas... Tá bom? E... Fiquem com Deus... Até as nossas... Próximas aulas... Se cuidem, tá? Tchau, tchau...